Vou tomar mais umas boletas. Hoje ele vai se encher de boleta. Olha aqui o Maicon Dresch. Farid, manda um abraço para os meus amigos Lucas e Bruno, são colonados com depressão depois que o Edenilson veio para o Grêmio. Lucas e Bruno. Como é que está a pesquisa aí do Filipão, hein? Está aí, Beto. 167 votos. Tá. 87% sim. 87% sim. Agora está com 88% sim e 80% e 12% não. Olha aí, 88% sim e 12% não. 88% sim e 12% não. Vota lá. Filipão como executivo de futebol, sim ou não? É só votar sim ou não. Você escolhe, você vota. Gilmar Rolim, Borré da Chopi. O Rogério Oliveira, Borré é um bagrão 2. manda um abraço para a minha família que estão te ouvindo. Falou, família do Rogério Oliveira. Reverência, reverência, reverência. Ricardo, como é que é? Farid, o que você acha dessa onda de torcedores ao contrário? Que ao invés de torcer pelo Grêmio, eles ficam torcendo para um insucesso de Renato, JP, Rodrigo Eli, Marquezinha. Abraço. Se não sou um torcedor, não é torcedor. Me recusa a se chamar de torcedor. Se não é torcedor, isso sabe o que é, passarinho? O que é, Farid? É secador enrustido. Opa! É secador enrustido. Eu digo sim. Vai torcer contra Renato, passarinho. Não tem como. Hoje peguei um Uber, passarinho. O cara, pô, que legal estar aqui comigo. Aquele papo, né? E eu, pô, que bacana, show, não sei o que. Ele disse assim, só tem uma coisa que eu não gosto. Ele para mim. Eu falei, o que que é? Eu berro muito na live. Não! Eu não suporto o Renato. Aí você, o que eu fiz, passarinho? Saiu do carro. Para o carro! Para o carro! Me retirei. Me retirei. Mandei mensagem para Uber fazendo relato do que aconteceu no carro. Muito bom! Foi um afrante ao Farido. Me retirei do carro. Caminhei 14 quilômetros, mas não segui com o cidadão. Acabou a história. Não segui com o cidadão. Quando ele falou isso, para o carro que eu vou descer. Não, mas não é bem assim. Eu vou passar a gostar. Para o carro! E me retirei do carro. Não, não é possível, né, Passarinho? Não tem como, tá bom. Não é possível. Não, não. Olha aqui, o doutor Sérgio Canozzi está nos acompanhando, Passarinho. Grande doutor Sérgio. Vamos atualizar aqui a parcial. 88% sim. Você quer Filipão como executivo de futebol do Grêmio? A parcial nesse momento. 88% sim e 12% não. Esmagadora a maioria da torcida do Grêmio. 88% sim e 12% não. Você vota até as 20 horas e 30 minutos. Até 20 e 30, participa e vota aqui da Interativa. Olha que maravilha. Vamos votar, vamos votar, vamos votar, vamos votar. 200 votos. Que maravilha. E dá o like. Eu quero 200 likes também. Participa, dá o like. Não custa nada. O Farido pede, meu Deus, por favor. Ajuda a Farido. Dá o like. Manda superchat. Manda dinerinha. Estamos precisando de dinerinha, de superchat, da tua participação, do teu like. Que é só fazer assim. Clica ali, ó. Like. Maravilha. Like. 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 Faz isso pelo Farido. Farido faz reverência, reverência, reverência. Farido ama vocês de paixão. Deixa eu ver aqui, ó. Jonas Willers, amanhã 2x0 Grêmio na Caixa.